Vamos falar do Paquetá então, que pediram pra falar do Paquetá, o que se for verdade é a maior burrice da história do futebol mundial, a Football Association, que é a federação inglesa de futebol, órgão máximo do futebol inglês, quer que Lucas Paquetá, olha isso galera, olha isso, e aí, estão achando normal, estão deixando ele ser convocado pra Copa América, eu já não acho normal, tá? Deixando claro, órgão máximo do futebol inglês, quer que o Lucas Paquetá seja banido para sempre, se for considerado culpado por suposta manipulação de partidas envolvendo jogos de azar, o Lucas Paquetá falou na coletiva aí na CBF, né? Ele pelo menos botou a cara, isso é importante, a informação é do respeitado jornal britânico The Sun, como eu também sou conhecido, o Sol, sou conhecido também assim, porque carrego luz, né Vanderlei Nogueira? A informação é do jornal britânico The Sun, que teve acesso a documentos da acusação da federação inglesa de futebol, que incluem a recomendação de que o meia do West Ham seja vetado do esporte, em caso de condenação, ou seja, seja vetado do esporte, essa era a nossa dúvida. Eles pedem para ele ser vetado do futebol inglês ou do futebol? Pelo jeito é do futebol, e aí o buraco é mais embaixo. Mas aí ele vai precisar do aval da FIFA. E duvido que vá ser contrário se tiver prova. Então, uma coisa é o desejo, eu quero que esse cara seja jogado alto do Cristo Redentor, é o desejo. O que diz a legislação? As provas todas, né? E agora, em cima dessa observação, é se tiver a concordância da FIFA, acontece isso que você falou. Em qualquer lugar, não pode jogar nem no Afeganistão. Tudo bem. Outros disseram que não, é só no território... Não, não, mas então, pelo que diz aqui do The Sun, que é o jornal inglês, que teve acesso ao documento... É mais amplo o negócio. É, a recomendação é de que o meia... A Premier League não quer, quer banir. Não, quer banir. A Federação Inglês... Não, não, não. Esse está pedindo. Mas o negócio é, gente, a nossa discussão era vetar, né, banir do futebol inglês ou do futebol. Pelo que eu estou lendo aqui é do futebol. É banir do esporte. O processo seria lá e depois eles pediriam para a FIFA ampliar. Professor, então, o que eu estou entendendo, né, Tico, é que é o The Sun que está falando, que é a Premier League e já tomou a posição. Não é a Premier League, né, é a Premier League, que são os clubes. É a Federação Inglês. Como se fosse a CBF. É, como se fosse a CBF. Ser condenado e ser for aprovado. Ele colocou o C. E o julgamento, ele vai acontecer por um tribunal independente ali. É isso aí. Sim, a Federação Inglês, ela fez a acusação. Ela é como se fosse a acusadora. E aí vai ter um tribunal que vai fazer esse julgamento. Gente, a gente fala de uma situação que, com certeza, se ele for considerado culpado, ele vai ser banido do futebol. Vai, não vai ser banido só do futebol inglês. Duvido que a FIFA vá contra uma Federação Inglês. O cara vai encaminhar as coisas que tem pra FIFA ver, né? E o que eu digo, além de ser banido do futebol, com certeza vai ter uma multa alta aí, hein? Ou seja, o cara pode ter que parar de jogar, pode ter que pagar uma multa milionária. Olha a situação que ele entrou, que se ele entrou. E aí tá, o jogador sempre se disse inocente. E nega ter cometido quaisquer irregularidade. O Sunsport aponta que, em casos semelhantes, o zagueiro do Stratford, Tom Kynan, Isaac, foi suspenso por 10 anos. Por apostar que receberia um cartão amarelo numa partida da FA Cup. Ou seja, o cara foi suspenso por 10 anos. Se o Paquetá for suspenso por 10 anos, praticamente acabou a carreira. O Paquetá hoje tem 27, não é isso, Bruno? É, sim. É 27 que ele tem? Não, acho que é menos. Ele deve ter 24 ou 25. Acabou, né? Porque ele é da geração do Vinícius Júnior. Eu acho que ele deve ter 24. 26 anos. Três anos antes, o zagueiro do Lincoln City, Bradley Wood, foi afastado por seis anos. Após receber, de propósito, cartões amarelos em dois jogos da Copa da Inglaterra. No entanto, os promotores da Federação Inglesa argumentam que as supostas ofensas de Paquetá, de 26 anos, são ainda mais graves. Olha isso. O meia Lucas Paquetá pediu, através dos seus advogados, mais prazo para o envio de sua defesa, em relação à denúncia de suposta manipulação movida pela Federação Inglesa, conforme relatou o blog do Diogo Dantas. O jogador do West Ham tinha até essa segunda-feira, dia 3 de junho, ontem, para enviar uma posição com os argumentos a serem avaliados na investigação. Mas os advogados solicitaram mais tempo. Ainda não ficou definido quando o recurso precisará ser apresentado. Enquanto isso, o meia serve à seleção brasileira. Pode ser até uma malandragem dos advogados, para dar tempo dele disputar a Copa América. Vai enrolando, vamos dar uma defesa, vamos apresentar uma defesa. Porque se tiver defesa, tiver o julgamento, ele não joga a Copa América. Então pode ser até uma estratégia, vamos prorrogar ao máximo o que está acontecendo para o Paquetá poder ir tocando a carreira dele. Agora, é uma situação, tá? Eu vou dar ainda mais informações aí do jornal inglês, mas é uma situação que dificilmente uma entidade tão grande quanto a Federação Inglesa vai estar denunciando à toa. Vai estar apresentando uma acusação formal à toa. São fortes como entidade. Provavelmente são fortes juridicamente. É uma situação bem complicada do Paquetá. E ainda de acordo com o jornal britânico, uma das apostas do Paquetá, uma das apostas de que o Lucas Paquetá tomaria cartão amarelo, é aí que a coisa fica pesada. Numa das partidas investigadas, foi do valor de apenas 7 libras, 46 reais na cotação atual. A mais alta delas foi de 400 libras, 2.600 reais. Todas teriam sido feitas a partir da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde o meia nasceu. Como o atleta de fato recebeu o cartão amarelo, os ganhos dos apostadores chegaram a 100 mil libras. Quase 670 mil reais. O Sunsports aponta que a primeira casa de apostas a alertar sobre as suspeitas dos padrões de apostas foi a Betway, principal patrocinadora do West Ham. Ou seja, é a principal patrocinadora do clube dele. É aqui, né? Denunciando ele, Wanderlei Nogueira. Além de tudo que você falou, a situação do Paquetá é uma situação muito difícil, é dramática, eu acho. Acho até que a cabeça dele deve estar fervendo, vestindo a seleção brasileira. Eu lembro bem, é o respeito às opiniões contrárias, como sempre, todo mundo sabe disso. Quando o professor Fernando Diniz não convocou, quando a coisa explodiu, ele foi muito criticado por alguns que deveria ter chamado. Eu achei que foi uma decisão correta do Fernando Diniz, evitando trazer um problema, comprovadamente um problema, para dentro da seleção brasileira. Está aí, ele sentado na mesa de entrevistas. É óbvio que vão falar, ele vai perguntar sobre isso, ele vai ter que falar a respeito. A cabeça dele deve estar fervendo. Aconteceria isso naquele episódio do Fernando Diniz se trouxesse. Achei que foi uma preservação mesmo do Paquetá e também a preservação da seleção brasileira. Agora, o professor Dorival decidiu chamar. Ele está envolvido nisso tudo. Eu acho que seria ideal, ideal, não ter sido chamado, desconvocado até, olha, está acontecendo isso, você vai, dia 3, até dia 3 você tem para responder, para apresentar a sua defesa. Não é o momento, se tudo passar, a seleção vai participar de amistosos, de Copa América, mas a vida vai seguir. Acabou a Copa América, tem muita coisa pela frente, você volta, se isso pode passar. Trazer um jogador e trazer o problema para dentro da seleção brasileira, essa entrevista que ele está dando, ele poderia, poderia estar o espaço sendo cedido, por exemplo, para o Vinícius Júnior, para falar sobre outras coisas. E não sobre esse episódio, extremamente lamentável. eu queria só acrescentar o que disse o Asmar sobre o período de investigação. Foram meses de investigação. É quando saiu, pipocou a primeira vez, levou quase, levou o quê? Está nove meses já. Nove meses. Então, meses de investigação feita por uma entidade irrespeitável que comanda o futebol na Inglaterra. Para soltar isso, nove meses depois de investigações, não é uma entidade qualquer que de maneira, sem nenhuma cautela, sem nenhum cuidado, solta a informação de que a situação dele é dramática. É isso. É, é uma situação bem dramática e se isso tudo for confirmado, gente, é a maior burrice da história do futebol. Porque o salário do Paquetá é gigantesco. O Paquetá fez fortuna com o futebol. O Paquetá já foi transferido uma vez na Inglaterra, inclusive. foi do Lyon para a Inglaterra, ou seja, é muito dinheiro, é muito dinheiro, cara, é surreal. Para quê que uma pessoa se mete? É o que eu falo, não tem nada confirmado, não está, se for, é muita, é muita burrice, porque é raro a gente ver casos de jogadores consagrados, né, tendo essa situação. Ah, eu entendo o cara está envolvido em corrupção se ele for pobre? Não. Mas é muito mais aceitável o cara que é de um time da Série C, da Série D, que não consegue sustentar direito a família, tentar alguma coisa assim, que também não há coberto, tem que se ferrar do mesmo jeito porque é safado, do que alguém já consagrado. Então, se isso for verdade, é muita, é muita burrice do Paquetá, se for confirmado. Agora, Vamp, você gostou de falar do psicológico de jogador. Dá para esse cara jogar, normalmente, a Copa América? Tudo isso acontecendo em torno dele? É muito difícil saber o que é o ser humano de cada um, de cada um, né? Não tem um DNA. Por exemplo, eu falo aqui todo dia que eu acho que o Gabigol, ele não, ele, para mim, depois do dia 7, que vai ser sexta-feira, que vai ter um posicionamento em relação à punição ou não, e, por sendo, para quem não esteja, né? Fez a cagada, tudo, amarra, tudo, não sei o que, mas não estava dopado, nada, né? O exame de Dope é muito sério, já está pecando, só se ele for um cara relaxado e dormir todo dia com a cabeça tranquila, sabendo que de sexta-feira pode, de repente, ter uma punição de dois, três anos e ficar sem jogar futebol e botar a cabeça no travesseiro. quando chegar sexta-feira que ele não for punido, eu acho que esse cara vai ter uma reação diferente no dia a dia. Até mesmo de luta com o Dope, com as pessoas que podem vir um nabo para ele, né? A gente não está torcendo por isso. Não é possível que o Paquetá esteja em paz, vai estar em paz se não tiver nada a ver mesmo, mas se tiver e tem um monte de vídeo rolando, tem um monte de vídeo e tem fake news para caramba, ele já está sendo investigado já no Lyon. Samp, às vezes nem assim, tendo certeza absoluta que não fez nada de mal, o cara fica temeroso. Afinal de contas, a gente tem vários exemplos em qualquer segmento, em todos os segmentos, de pessoas que foram condenadas injustamente. Então, mesmo, eu sou um santo, eu não fiz absolutamente nada, o cara fica... E se esses caras errarem no julgamento? Tem isso que eu estou falando que a vida do Gabigol vai mudar sexta-feira. para motivar ele é novo, tem 26, 27 anos. E o Paquetá, você acha que... É isso que você falou, você acha que ele fica lá dentro? Lógico. Impressa do mundo todo vai estar. Porque vem... Não é só daqui na América do Sul que vem cobrir a Copa América, Bruno. Sim, claro. A gente vem correspondente do mundo todo, vai estar simultaneamente junto com a Copa... Né? Lá da... A Eurocopa. A Eurocopa. E os jogadores ficam perguntando aí, que porra é essa aí? Será que isso é verdade? Não sei o quê? Os bolos ficam começando. Na janta, tudo. como são técnicas chamam para conversar. Todo mundo. E aí, cada dia vai pipocando. Nessa Copa América, vão ter um pelotão de jornalistas espanhóis para acompanhar o Hendrick. Porque de lá ele embarca, né? Então, quer dizer... Não só o Hendrick, o Vinícius Júnior, para ver se vai ter a minha proposta, vai ser o melhor do mundo, jornalista, tudo. Chama a imprensa internacional toda, é verdade. Agora, isso que o Pidado falou é verdade mesmo. Se for verdade, pô... É inadmissível. O cara já está trilhardado. Outro dia, você deu uma zíper aqui, o cara joga a terceira divisão no Campeonato Carioca, a quarta divisão no Campeonato Paulista. Jogadores que ganham mil, dois mil reais. É justo, também não é. É um erro. Mas a tentação pelo dinheiro, cinquenta, cem mil, é outra coisa. O cara que joga a primeira liga, já foi vendido para o Lyon, ganhando bem do Lyon, ele vai para o West Ham. Ele jogou no Mila antes. Foi Flamengo, Mila, Lyon, West Ham. Já tem um patrimôniozinho aí que nessas passagens... Patrimôniozinho? Ah, tá. Um cara desse, ele está mais do que milionário. Um cara desse, com os salários que ele ganhou, se ele sabe guardar dinheiro, ele já tem uma fortuna de... Eu esqueci que ele foi para o Mila. Cerca de duzentos milhões de reais, cento e cinquenta milhões de reais. Com a minha carreira dele, que está sendo o Lyon, o West Ham foi para o Mila primeiro. Ele foi para o Mila. É. O Vinícius Júnior vai para o Real Madrid, ele vai para o Mila, né? Para o Mila, sim. É mesmo. Aí depois o Lyon e o West Ham. Três transferências já. Bruninho é nossa enciclopédia, né, irmão? Se você esquece, ele está aqui. Ah, burrice, ó. O cara que foi jogado lá, tem assim, nível um, nível seis, né? É. O cara que foi jogado é da quinta divisão, é nível um. O do Paquetá está em nível seis, olha o risco que ele corre. E o pior, assim, no caso dele, em relação a outros, é que tem alguns que apostaram, não pode apostar porque você está jogando. Tem um que votou agora, que até foi convocado para a Eurocopa, né? Toney, sim. Toney ficou suspenso um tempo. Bate falta para caramba, joga para caramba. Agora está convocado para a Euro. Vai jogar a Euro. Porque ele apostou por isso. Não podia. E tem um que aí, que o Pilhado leu, que apostou no cartão dele mesmo, mas... Enfim, e o Paquetá é diferente porque ele foi ativo, né? De acordo com a acusação, né? É nível seis, né? É o nível pior, né? Ainda não está comprovado isso, ainda vai ter o julgamento, mas a acusação é de que ele teria sido ativo. Assim, ou seja, ele teria forçado um cartão. Não é que ele apostou e descumpriu uma regra. Não, ele teria tentado manipular... Eu vou entrevistar aquele... Não, mas a gente vai continuar o debate, tá? Só que a gente tem que ir, galera, rapidinho para um break. É muito rápido. Então, continua com a gente, porque a gente vai seguir nesse assunto a polêmica do Paquetá, que segue convocado, segue na Copa América. A gente vai continuar, mas a gente volta rapidinho para um break na rádio e no YouTube da Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, de volta ao YouTube da Jovem Pan. Vampi, você queria fazer um complemento? Do quê? Você esqueceu. Que loucura, irmão. Você ia falar alguma coisa que eu te botei. Ah, não, o Gudionso... Joguei com esse cara lá no... É o jogador da seleção da Islândia. Jogou no Chelsea. Jogou no Chelsea, jogou no Barcelona, tudo. E ele era viciado em jogo. Ele deu um depoimento, uns três, quatro anos atrás, que ele quase perdeu tudo, mas eu não sei... Apostando, né? Em apostas, que ele gostava. Não, sim, irmão. Uma coisa é você perder apostando. Se o Paquetá... Eu não tenho nada comprovado, mas se o Paquetá quiser, depois que ele encerrar a carreira, virar um jogador... Não ser atividade. Ah, merda. Aí é bizarro. É o caso do Tonali e do Newcastle, que está suspenso. Ele também falou que tem problema, que é viciado também. É o mesmo caso. É, mas isso aí pode ser uma justificativa para a justiça, né? Claro. Pode. Para suavizar a pena, eu sou viciado. Mas essa é a palavra. Para suavizar a pena, mas vai ser condenado. É. Aquele acordo que você faz com o Ministério Público, reconhecendo alguma coisa e tal, não são 20 anos, são 10. É isso. Tem razão. Isso pode acontecer. Mas é para um cara que está, se for condenado, e se for confirmado tudo, um cara que tem essa situação, jogador importante, jogador de seleção, já com uma carreira na Europa... Não, já com a estabilidade financeira, né, Vamp? Isso é o principal, cara. O principal, né? Quer dizer, seria um escorregão dramaticamente horrível para ele. Sem dúvida. Agora, uma pergunta que ele fugiu um pouco do assunto, eu vou levar para a mesa toda. Pítico. Eu perguntei do psicológico, você se aprofundou um pouco. Eu vou fazer a pergunta bem detalhada. Psicológico. Pô, você acha que o Marcos Paquetá, Bruno... Eu estava falando, pisse, ele estava me acompanhando, ele estava assim, ó, pisse. Lógico. Como é que vai estar o Paquetá? É. Como é que o Paquetá vai estar... Tem que estar preocupado, só se for muito fresco, não tiver. É lógico. Porra. É, porque é claro que isso pode estimular. Principalmente se ele souber que ele fez mesmo. O que esse cara não está pensando? Caraca, será que eu joguei minha carreira no lixo? Caraca, o que vai acontecer? Mas mesmo que ele tenha certeza que ele fez... Mas se ele fez, aí a cabeça está no... Não, ele está pirado. E vai para uma coletiva da frente de 50 jornalistas, todo mundo está achando lá que tem que fazer a pergunta para ele se você está envolvido, se você não está... A cabeça dele está fervendo. É impossível que o cara tenha essa frieza, seja gelado a tal ponto de virar a chavinha. Não estou nem aí. Ah, não dá. É uma coisa extremamente importante, assunto mundial. Não dá. Bruno. É, uma situação é bem difícil, emocional. Com certeza não está normal. Eu falei aqui, eu o manteria na seleção por uma questão, da presunção de inocência. Ele, por enquanto, é inocente. Aí, se ele estiver mal, você tira e põe outro de titular. Porque ele é titular do time, na bola. Você tira e põe outro. Eu sou muito dessa, assim... Se eu tirar o cara, eu estou julgando o cara. Então, ele é o melhor, vem para cá. Ele é o melhor da posição. Se ele for condenado, ele vai cumprir a suspensão. Por enquanto, ele não é. Eu entendo a posição de não convocá-lo por essa questão emocional mesmo. Mas eu o manteria, sim, porque eu acho perigoso você tirar o cara. Você está meio que assumindo uma posição. Eu acho que você pode achar que ele é culpado. Então, eu o manteria, mas isso pode influenciar na atuação dele, sim. É, porque o Vamp sempre fala, né? Que o emocional estimula muito. Óbvio, pode ser humano, pô. Influencia muito. Estimula não, influencia muito o emocional. Eu acho que o Gabigol está louco para chegar sexta-feira. Mas eu acho diferente. Eu acho que o Gabigol sabe que ele não vai ser culpado. Não, não, mas houve. Ele ainda não sabe. Já foi, teve lá o julgamento. Tudo bem, cá foi... Como foi? 3 a 0, né? Na primeira, né? O quê? Para ganhar... Aliminar aquele treino. Foi, foi. Unanimidade. Você vai ficar ali. Mas você não sabe lá o resultado final. E quando essas coisas se arrastam? Você é absolvido, mas tem recurso. Como é que faz? Você continuou dormindo tranquilo? Ah, onde? Você foi absolvido. Você foi absolvido, mas tem recurso. Hã? E sempre tem alguém entrando para a foda. É, é uma situação aí que o Paquetá está, né, enrolado agora. Pode abalar o psicológico, né, do Paquetá para essa Copa América. Vai ver por isso que o Fernando Diniz não convocou. O Paquetá, tá? Vai ver por isso que o Fernando Diniz não convocou. Porque poderia achar que o psicológico dele, o Fernando Diniz, liga muito para psicológico de jogador. E poderia esperar isso, que o Paquetá não fosse render. E, então, dá para ver vocês. E aí